Olá, tudo bem? Está no ar o Brasil Café. Olha só, no programa dessa semana nós vamos falar sobre as práticas usadas para diminuir os impactos ao meio ambiente e como o uso correto de insumos. Eu converso agora com o César Candiano, que é agrônomo da Experimental Agrícola do Brasil, empresa da Ili Café. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente nesse bate-papo aqui no Brasil Café. Bem-vindo! Olá, Simone. Eu que agradeço. Olá a todos os telespectadores também. Agora, César, cada vez mais o mundo, não é mesmo? Ele cobra para uma produção sustentável, não é? Um alimento seguro aí na mesa do consumidor. E falando em sustentabilidade, hoje como é que você vê a sustentabilidade chegando aí na nossa cafeicultura brasileira? Bem, Simone, a sustentabilidade é um ponto que já vem sendo visto há alguns anos, cada vez com maior ênfase e na cafeicultura não é diferente. Os trabalhos que são buscados hoje não só são sobre a qualidade, mas também sobre as condições nas quais o produtor produz seu café, seu alimento. Então, tem essas questões que você colocou do alimento seguro, nós também sempre avaliamos as questões ambientais, as condições sociais e as condições econômicas com que o produtor está trabalhando. Então, não só a qualidade é importante, mas também essas condições de sustentabilidade para que a gente saiba que o que chega na mesa do nosso consumidor, do consumidor final, seja nos cafés, seja nos restaurantes ou mesmo nos domicílios, nos hotéis e domicílios, seja um produto não só de qualidade, mas também sustentável. Então, isso é um ponto que vem aumentando muito e é sempre um ponto de preocupação para nós também. E esse ponto de preocupação, eu queria saber a tua visão aí do nosso cafeicultor brasileiro, como é que ele está se comportando? O nosso cafeicultor tem mudado bastante, quando a gente volta aí 15, 20 anos atrás, essas questões ambientais, mesmo as sociais, elas já eram de preocupação de alguns produtores, mas nem todos. E o que a gente viu foi um crescimento cada vez maior dessa preocupação, também do produtor. Então, as adequações que ele tem feito na propriedade, seja nas questões ambientais, nas condições sociais, sempre buscando trabalhar dentro das leis brasileiras, vem aumentando cada vez mais. E isso é muito bom para a gente, no caso da empresa, da indústria, que está levando o café torrado e moído para o seu consumidor, saber que ela tem por trás dela a produção sustentável é muito importante. E esses programas, eles vieram crescendo, então os programas de certificação de sustentabilidade também vieram crescendo. Então, a ILE também tem um programa de certificação próprio, aonde nós avaliamos todos os produtores que fornecem para a gente. Dentro de um período entre 3 e 5 anos, nós fazemos as visitas em todas as propriedades e o que a gente vê é que a preocupação do produtor aumentou e as adequações têm melhorado também. Num processo aí de melhoria contínua, então sempre tem alguma coisa a mais para ser feito dentro das propriedades, mas que estão sendo feitas e estão sendo adequadas. E para se tornar competitivo, esse produtor tem que inovar cada vez mais, né? Sim, esse é um ponto também. Então, na realidade, a visão do produtor também, em função do que o consumidor e o que a indústria está buscando, ela é muito importante. E essas mudanças, conforme elas vão ocorrendo, elas têm que ser vistas de uma maneira positiva, porque, na realidade, o que a gente precisa é entregar para o nosso consumidor aquilo que ele quer, né? Então, não só uma boa bebida, uma condição de prazer pelo que ele está consumindo, mas também que ele esteja garantido de que aquele produto não teve impacto ambiental ou social negativo. E, ao mesmo tempo, também que houve um retorno econômico para o produtor que fez aquele, no nosso caso, o café. Agora, César, tem um ponto que eu queria tocar com você, que inclusive foi discutido na feira Femag, que você participou, né? Como minimizar, então, o resíduo de glifosato em grãos de café? Esse tema é recorrente? Sim, o tema dos resíduos em café é recorrente em função de que vários defensivos são utilizados no café, né? Não só no café, mas em todas as culturas. Para que a gente atinja os níveis de produtividade, de produção necessários para o abastecimento global, o uso dos defensivos é uma ferramenta de extrema importância. Assim como o uso deles é de extrema importância, também os resíduos que podem ficar no grão de café são importantes. Existe um ponto, né? Um resíduo que a gente chama de... Desculpe, uma característica que a gente chama LMR, que é o limite máximo de resíduo. Esse limite máximo de resíduo é o limite que aceito mundialmente de cada um dos defensivos que são utilizados. E nós, a Incafé, já analisa esses resíduos há muitos anos. Há mais de 15 anos eles são analisados. E a gente sempre usa o menor LMR possível, porque em cada país esse nível pode ser diferente. E como nós exportamos para mais de 140 países o café torrado e moído que nós produzimos, então nós sempre trabalhamos com o menor resíduo possível, internacionalmente aceito. Então nós fizemos um trabalho. A partir de 2012, nós tivemos alguns problemas de resíduo do glifosato extrapolando o LMR. Então nós começamos a fazer essas análises de LMR do glifosato aqui no Brasil, para evitar que houvesse compra de lotes de café que pudessem estar com ele excessivo. E ao mesmo tempo, nós identificamos os produtores e visitamos os produtores que tiveram esse limite excedido, para tentar identificar qual seria a melhor maneira de recomendar algo que pudesse evitar que esse nível fosse atingido. E com isso nós chegamos a alguns trabalhos que foram feitos nas últimas três safras, para identificar as diferentes épocas que a gente pode utilizar o glifosato, e se nessas épocas esse resíduo poderia ser mais complicado, ele poderia extrapolar o LMR que seria permitido. Então, diferentes épocas. Fala para a gente qual o intervalo, então. E nessa visita aí, quando vocês falaram com os cafeicultores, eles reduziram, então, esse limite que você falou aqui, que eu até anotei, que é o limite máximo de resíduo. Baixou em quanto tempo durante essa pesquisa de vocês e quando vocês retornaram para fazer essa verificação? Então, na realidade, Simone, o nosso trabalho visou identificar se nas diferentes épocas de aplicação, que a gente costuma utilizar o herbicida, haveria diferença nesses resíduos. Então, o que aconteceu? Nós fizemos aplicações desde 210 dias antes da colheita até 15 dias antes da colheita, e em três diferentes trabalhos. E a nossa surpresa foi a seguinte. Existe um período de carência, que é o período entre a aplicação do defensivo e a colheita. Esse período de carência, no caso do café, no caso do glifosato para o café, ele é de 15 dias. Então, quando começaram a haver esses problemas com alguns locos de café, e nós entrevistamos os produtores, onde nós encontramos esse tipo de problema, havia produtores que tinham feito a última aplicação com 80 dias antes da colheita, às vezes 75, 90 dias antes da colheita, aonde, teoricamente, estava bem longe do período de carência e que não haveria o problema do resíduo no grão. Porém, se isso tinha acontecido, algum problema poderia acontecer. Foi aí que nós resolvemos fazer esses experimentos. E qual foi a nossa surpresa? Quando as boas práticas agrícolas não são utilizadas, o período entre 45 dias antes da colheita e 147 dias antes da colheita foi aonde foram encontrados os maiores níveis de glifosato no grão, mas chamando a atenção novamente, sem utilizar as boas práticas agrícolas. Ou seja, havendo deriva da aplicação do herbicida, atingindo a planta de café, trabalhando com o mato alto, não protegendo a saia do café da aplicação. Nessas condições, mesmo que o produtor faça aplicação em períodos bem antes da colheita, existe esse risco de que o glifosato acabe atingindo o grão. Então, o nosso maior alerta ao produtor é o seguinte, havendo a necessidade de aplicação dentro desse período, que é mais ou menos essa época que a gente está vivendo agora, entre janeiro, fevereiro, até março, havendo a necessidade de aplicar o glifosato nesse período, é obrigatoriamente necessário que o produtor utilize as boas práticas agrícolas, trabalhe com mato baixo, utilize métodos alternativos de controle, como a roçada ou o uso da trincha, que é cortar mecanicamente o mato, a planta daninha que pode concorrer com o café. A gente sabe que o herbicida é uma ferramenta importante para a cultura do café também. Ela ajuda muito a não haver concorrência, ela consegue manter a lavoura limpa por mais tempo. Porém, fazer uma boa regulagem dos equipamentos, utilizar os protetores, seja no método de combomba costal, ou seja no plantio mecanizado, aquela cortina que é colocada nos aplicadores de herbicida, quando ela rasgar, ela tem que ser substituída. Vazamentos que houverem no aplicador, seja no costal, seja no mecanizado, devem sofrer manutenção e serem retirados. O uso dos bicos adequados, com a pressão adequada de trabalho, evitando gotas muito finas e que são facilmente carregadas pelo vento, são práticas que devem ser utilizadas. E principalmente, quando forem trabalhados o café de montanha, não trabalhar com mato alto. Porque quando o aplicador, a pessoa que estiver fazendo o serviço, aplica levantando a lança de pulverização, o que não pega no mato, acaba atingindo o pé de café ou a barra do café. E pelo glifosato ser um produto sistêmico e essa ser uma época de alto metabolismo da planta, o princípio ativo acaba entrando na planta e podendo atingir o grão. Então, o que a gente lembra do produtor, fique atento a essa época de aplicação entre 45 dias e 145 dias, 147 dias antes da colheita e faça uma aplicação durante esse período. E se for utilizar, utilize sempre com as boas práticas agrícolas. Tá certo. César, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está voltando aqui para dar sequência a esse nosso bate-papo aqui no Brasil Café. Não sai daí que a gente está voltando. O Brasil Café está de volta e eu estou conversando aqui com o César Candiano, que é agrônomo da Experimental Agrícola do Brasil. César, no bloco anterior aí, você está falando das boas práticas. Então, sem a aplicação das boas práticas aí nas lavouras de café, inviabiliza então o uso do herbicida, do glifosato? Então, Simone, na realidade, a preocupação é que nós sempre utilizemos as boas práticas agrícolas. Porque, como eu comentei, nesse período, se nós não utilizarmos as boas práticas, o risco de que o resíduo do glifosato atinja o grão é muito grande. Então, existe sim esse ponto, de chegar ao ponto de inviabilizar o uso, porque uma vez que nós formos exportar esse café e que ele estiver com resíduo acima do permitido pela legislação, esse café, então, não poderá ser exportado para os países consumidores, caso ele esteja excedendo o limite máximo de resíduo. E fala para a gente, surgiu uma curiosidade agora minha aqui, qual o limite máximo, então, quando a gente fala aí do LMR? Então, no caso, o limite máximo internacional que nós utilizamos é 0,1 miligrama por quilo. Esse limite no mercado europeu, ele hoje é 10 vezes mais restritivo do que dentro do Brasil, que é 1 miligrama por quilo. Então, por isso, essa preocupação também, porque boa parte do café brasileiro é exportado. Então, se nós temos essa condição de uma exportação de mais da metade do café brasileiro, claro, existem países onde esse LMR pode ser mais baixo, tem países que pode ser mais alto. Mas no nosso caso da Ilicafé, nós sempre vamos trabalhar com o menor LMR internacionalmente permitido, que nesse caso é 0,1 miligramas por quilo. E é importante lembrar que houve uma mudança, tanto no LMR europeu, que veio para 0,1 miligramas por quilo, quanto nas metodologias de análise, que hoje são muito mais precisas e conseguem quantificar valores muito mais baixos do que eram identificados anteriormente. E tem que seguir, porque essa exigência do mercado europeu, você acredita que ela pode acabar gerando também o mesmo fator para outros países, buscar essa mesma quantidade que você falou, 0,1 miligramas por quilo. Você acredita que essa exigência do mercado europeu pode seguir para outros países e baixar cada vez mais a LMR? O LMR? Sim, Simone. Sim, sim. Existe essa possibilidade de baixar. O próprio mercado europeu, o mercado como a União Europeia, já sinalizou a possibilidade de baixar ainda mais esse LMR para 0,05. Então, diminuiria ainda 50% do que atualmente é o valor que nós temos hoje, do 0,1 que eu comentei. Então, existe essa possibilidade, não só para o glifosato, mas também para outros produtos. Então, por isso que a utilização das boas práticas agrícolas é sempre muito importante. Um outro ponto que eu não citei no tempo anterior, mas que vale muito a pena ser lembrado, é a questão também de plantas que são resistentes ao glifosato e que muitas vezes o produtor, sem o acompanhamento técnico de um agrônomo, acaba elevando a dose do glifosato, fazendo com que o risco aumente ainda mais. Mas se a planta é resistente, não adianta a gente aumentar a dose do glifosato. E sim, buscar outros princípios ativos, de outros herbicidas, que sejam mais específicos para essas plantas daninhas que tenham resistência. Sejam elas de folha larga, ou sejam elas de folha estreita. Então, incluindo esses outros defensivos, esses outros herbicidas, adicionando na cauda de pulverização, ele consegue um controle mais eficiente, sem elevar a dose do glifosato, e fazendo com isso um controle bem melhor das plantas daninhas dentro da lavoura. É importante, como você falou, a participação do engenheiro agrônomo para fazer essa orientação. Mas no caso, a gente vendo que existem outros produtores que não têm esse acesso, como faz hoje, então, para que as boas práticas sejam atendidas, mas também com essa participação, com essa gerência do engenheiro agrônomo. Simone, existem as cooperativas. Esse trabalho mesmo foi conduzido em parceria com o Bui Carvalho, que é outro engenheiro agrônomo, com o Luiz Diana, que é outro engenheiro agrônomo também, na propriedade de um deles, em Cabo Verde, e com parceria da Cochupé, que é uma grande cooperativa que nós temos que atua na cafeicultura do sul de Minas, no estado de São Paulo, e até em outras regiões também. O que eu diria é que a possibilidade do produtor ter uma recomendação agronômica é muito grande, seja ela através de um agrônomo particular, nas propriedades médias e grandes que podem ter acesso a isso, mas seja através da cooperativa, com o caso da própria Cochupé e de outras cooperativas que nós temos, que atuam muito bem na assistência técnica também, e também dos órgãos governamentais, como o Emater, como o Epamig, como o Procafé aqui em Minas, como a Cate no estado de São Paulo, a Emater no Espírito Santo, ou mesmo do Paraná. Então, cabe ao produtor é buscar essa informação, caso ele não tenha, e também participar de eventos que são promovidos pelas empresas e também pelas cooperativas. No caso, as revendas também, para vender um glifosato ou outro defensivo que seja, obrigatoriamente elas têm que disponibilizar a recomendação agronômica, o receituário agronômico, aonde vai identificar exatamente a dose certa, o alvo certo, a regulagem que deve ser feita no equipamento e assim por diante, e até mesmo as condições ideais de aplicação. Então, assim, cabe ao produtor também buscar essas informações e não fazer por conta própria a utilização dos defensivos, sempre buscar a recomendação agronômica de um técnico especializado na área. É, muito boa essa tua dica aí. Agora, César, nesse caso desse assunto, que foi tema também dessa feira que eu já comentei aqui, que foi a Femag, que ela já ocorreu, durante esse evento, você percebeu dúvidas em relação a essa minimizar a quantidade, diminuir o número de resíduos aí no grão do café. Você viu se tinha dúvidas, tinham dúvidas aí dos nossos produtores? Sim, houve, Simone. O que eu achei bastante interessante é que, além de técnicos também, que foram visitar o estande, aonde nós pudemos falar a respeito dessa condição, muitos produtores também visitaram o estande. e essa dúvida sempre vinha à tona. Eles falavam, mas se eu aplicar agora, vai ter problema lá na frente, quando for colher o café em junho, em julho? E aí vem esse ponto novamente. Existe o risco. Se não forem utilizadas as boas práticas agrícolas, existe o risco. Então, todos esses pontos que nós comentamos vão fazer com que a possibilidade de haver o resíduo acima do LMR seja bem menor. Agora, se o produtor não levar em conta essas aplicações e achar que não, isso não existe, não é um problema, aí então o problema poderá ocorrer. Então, esse foi... Vários produtores que visitaram o estande e que levaram a informação agradeceram pelo trabalho que foi desenvolvido e até mesmo técnicos, agrônomos, estudantes de agronomia, pessoal que trabalha no meio, gerentes de fazenda, também foram lá e tiraram suas dúvidas. Então, de maneira geral, eu acho que o ponto levantado de que existe esse risco nessa época, que é de 45 dias a 150 dias antes da colheita, que existe esse risco alto do resíduo chegar ao grão foi um alerta para todos. Então, desde técnicos que imaginavam também que às vezes esse risco até lá não chegaria, até produtores, gerentes de fazenda e às vezes até mesmo o pessoal que vai a campo, que estava junto, fazendo a visita na FEMAG, junto com os produtores e com técnicos também. Agora, para a gente já ir finalizando, eu gostaria que você falasse para a gente aqui esse trabalho aí, quando a gente fala na redução dos resíduos aí do glifosato, esse trabalho, ele vai continuar? Acredito que sim, Simone. É até interessante porque foi feito um trabalho antes que pegou de 51 dias até 210 dias antes da colheita, sem boas práticas agrícolas, porque quando nós iniciamos esse trabalho, a hora que o técnico foi iniciar a aplicação, eu comentei com ele que aquela condição não era ideal de aplicação, porque nós estávamos na montanha e o mato estava muito alto. E ele falou, ah, César, mas é assim que o pessoal, na maioria, aplica na montanha. Muitas vezes o mato está alto e acaba realmente atingindo um pouquinho do pé de café. Então, nós falamos, bom, então nós vamos conduzir o primeiro trabalho nessa condição, sem as boas práticas agrícolas. E o segundo trabalho e o terceiro foi o mesmo trabalho. Eles foram feitos duas áreas com boas práticas agrícolas e duas áreas sem boas práticas agrícolas. E uma testemunha que não recebeu o tratamento dentro do período mais próximo à colheita. 15 dias antes da colheita com e sem boas práticas, 45 dias antes da colheita com e sem boas práticas. Quando nós fizemos o primeiro trabalho, não apresentou resíduo no grão. Foi na safra de 1921, naquele ano que nós tivemos a geada. E aí, então, nós ficamos muito surpresos, porque mesmo com o mato alto ou com o mato baixo, não havia aparecido resíduo. Só que naquele ano, a condição de seca começou muito mais cedo. Nós tivemos as chuvas sendo paralisadas praticamente no mês de março. As chuvas pararam. Então, nós imaginamos o quê? Provavelmente, a circulação, o metabolismo da planta foi menor e não houve a absorção dos nutrientes como normalmente haveria. E com isso, também não houve a absorção do glifosato como normalmente haveria. Nós não consideramos esse trabalho e repetimos ele nessa safra passada de 2022. E na safra de 2022, onde o clima correu normalmente, com as chuvas correndo normalmente, ainda em março, abriu um pouco de chuva em maio, na avaliação feita, não é... Tivemos uma nova surpresa. Essa condição mais próxima à colheita não foi tão delicada como aconteceu anteriormente, porém, uma das parcelas apresentou resíduos extrapolando LMR, que foi com 45 dias antes da colheita, aplicação com mato alto. Então, confirmou mais uma vez que a falta das boas práticas agrícolas, num período onde o metabolismo da planta ainda é mais intenso, traz o maior risco de ocorrer os resíduos do glifosato no grão de café. E tanto... E trabalhando com mato baixo, tanto com 15 dias antes da colheita e 45 dias antes da colheita e as boas práticas agrícolas, não houve resíduo nenhum que extrapolasse o LMR de 0,1 miligrama por quilo. Tá certo, excelente trabalho, César. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa no Brasil Café. Obrigada, viu? Dá o teu tchauzinho final aí pra gente, porque o nosso tempo já esgotou, mas eu gostei muito desse bate-papo e tenho certeza que o nosso produtor também gostou. Eu agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição do Agromais e diria ao produtor que fique atento. Não, não é, produtor, não ache que as coisas mudam pra pior. Na realidade, algumas coisas às vezes parecem ser pior, mas a gente consegue achar soluções e vice-versa. Coisas que antes eram ruins, através de um processo de melhoria contínua, acabam se tornando boas por soluções que a gente consegue encontrar. Então, eu acho que a busca é essa. Sempre a melhoria contínua, buscando a sustentabilidade da produção. Ok, buscando a sustentabilidade. Muito obrigada, César. E obrigada a você também pela sua companhia e audiência aqui no nosso programa. Continue assistindo aqui a nossa programação do Agromais, o canal dedicado à agroformação. Tchau, tchau e até o próximo programa. Tchau, tchau e até o próximo programa.